Gente, olhem só onde eu estou, numa penteadeira maravilhosa da Bruna Lima E eu vou ter o prazer de invadir a privacidade dela e ver o que ela tem, gente É uma penteadeira camarim, linda, maravilhosa É um sonho de consumo, acho, pra todo mundo A Bruna falou pra mim que vai colocar o vidro depois, pra ficar mara Aí tem as luzes, ó, gente, ó, tá vendo? Ela bem acesona e ela apagada, tipo, dá mega diferença Vou deixar só uma acesa pra vocês verem Então tem a penteadeira, o espelho, aí aqui ela guarda, ó, pincéis, tá vendo, gente? Tem os batons novos da MAC, que ela comprou, ah, esse pó iluminador, não é? É, da Barbie, da Faison Tem mais pincéis aqui, ó, esses potinhos, gente, ó, vocês encontram ele lá na 25, tá? Aham Esse copo aqui, ó, babado, o que que tá escrito aqui? Querido sábado Ai, que tudo Pesado, né? Ele, você põe no freezer e ele vira, tipo, um copo térmico pra manter a bebida gelada Aqui tem alguns perfumes, ó, o perfume da Tag, gente O Vodka Love, tem vários, ó, tem o... Que? Egeo? Egeo Egeo do Voticário Tem da RinoD, tem vários Ah, esse aqui que você falou, né, ó Água micelar da Top Beauty Vários produtinhos da RinoD Tem esse aqui também que eu não sei É o Routine para olhos Aí nessa parte aqui de cima tem mais produtinhos, ó Eu Conquisto, Body Splash da Jequiti Cachorro Latino, Mara Claro, no meu vídeo não pode faltar cachorro latino Tem coisa da Glamour aqui Enfim, tem um monte de negocinho aqui em cima Tem umas baguncinhas que ela guarda, ó Tem firmador, não sei do que Colírio, água Agora vamos para as gavetas, gente Eu vou começar a abrir Eu vou abrir essas aqui e depois eu abro de lá, tá? Então, ó, primeira gaveta aqui de cima Tem óculos E esse fundinho aqui é de? EVA de glitter EVA de glitter Ó, Mara, tá, gente? Dior, querido, olha Esse aqui da Dior é bafo Tem mais aqui, ó Ah, essa é a gaveta da vida Gente, ó A Bruna fez essas divisórias com isopor Ela mesma cortou e fez Eu achei isso, Mara Eu vou fazer na minha gaveta também Porque eu sou desses Aqui tem base da Ruby Rose Da Vult, que ela ganhou várias Tem base da MAC Tracta Esponjinhas da Michelle Palma Que eu já tô em Love Corretivos Milhares de corretivos Estúdio Finish da MAC Não, é Estúdio Finish? É Aqui tem primers Esse primer eu quero testar Você falou que é bom, né? É maravilhoso Esse aqui é bom? É pra pele seca Então, não vou gostar não Aquele lá que eu te falei que você vai gostar É pra pele olhando Tem o da Ruby Tem o da Ruby, tá lacrado ainda Mara o da Ruby Blush Esse blush é bom? Uhum De Gomet Mousse Várias bases, gente Ó, Revlon Ruby Várias, várias, várias Zibia It Várias, tem várias Essa aqui é da abelha, né? Não, verítica A abelha tem uma base Igualzinha essa aqui Então, vamos lá Pra próxima gaveta Gaveta de pó Blush Iluminador Então, tem pó de tudo Felicitar Max Love Tem iluminador da Ruby Rose Vários pós soltos Ai, que lindo esse Esse aqui é de quem? Da Felicitar Olha que negócio Nossa, que lindo, gente Amei Embalagem riqueza Tô bagunçando tudo aqui Mas depois a gente arruma, né? Tem mais pó aqui, ó Da Bitarra Bitarra e Bitarra Pós da Ruby Rose Esse aqui eu tenho Eu gosto dele Blush da Ruby Várias coisinhas da Ruby Arrasou Vamos para a próxima gaveta Nossa, essa aqui É só Felicitar e Ruby, né? Ó, várias sombras Da Felicitar Felicitar, queridos Eu tô de olho nos senhores, viu? Várias caixinhas Todas as paletas da Ruby Rose As mate de amor Ou de ódio, né? Não sei Depende ainda da sua opinião Vários pós Da Felicitar Vários pós Da Ruby Rose Gente, esse pó aqui é mara Muito bom Essa aqui é de paletas Essa é a gaveta Da riqueza, né? Várias paletas Nude palette Da Vivay Tem a da Ruby Rose Tem os quartetinhos da Dylos Tem as paletas de corretivo Da Ruby Rose Gente, essas paletas são maras Quem não tem, compre Que vocês não vão se arrepender Tem Urban Decay Da Fônica Urban Decay Qual que é essa? Ai, eu não sei Beauty in and Não sei o que Vamos assistir o vídeo da Renata Lá que vocês vão entender o que que é Paletinhas da Fenza Tem várias, gente Várias, várias Tem as da China também Que eu sei que ela tem E aqui embaixo é a gaveta Dos produtinhos Cabelo Maquiagem Demaquilante Produz pro corpo Isso aqui é mara Muito bom Muito bom Ele é um esfoliante de melancia Da Farmax Muito bom Nivea Giovana Baby Enfim, tem de tudo Dentro dessa gaveta Ai tem o banquinho Ali onde ela sente Pra se maquiar E a gaveta do meio Gente, olhem só isso aqui É só Felicitar looks Todas as sombras Todos os pigmentos Ai, tô até cuspindo Que nojo Cuspindo só Desculpa, amiga Porque eu tô falando muito errado Eu não vou cortar Eu vou deixar O povo adora Gente, olha esse pigmento Fala sério Cara, Felicita arrasa Deixa eu focar Ai Gente, olha isso É a cara da... Eu só não posso derrubar, né? Se não É, eu entendi É, então Gente, arrasou? Eu vou comprar todos Também, ó Vult, quem disse Berenice, Eudora Eu não tenho nada da Eudora Esses aqui da Vinics, né? Que eu acho que ela tá Pra quando vier uma criança aqui Ela... É pra as crianças não mexer nas outras Entendeu? Ela dá aquelas ali Aqui tem, ó Lápis de boca Enfim, várias... Esse é a maçã Eu amo essa marca Nunca mais achei na 25 Ela é muito boa A maçã Luizance, gente Ó, tem... O que é isso? É lápis de boca Olha, Bela Ó, Guirri Não dei Isso aqui é caro Tá, ó Lápis de... Vários, vários Tem anaconda Aqui tem tudo Só não pode te morder, né? Tem da Alphaline Anaconda É a Alphaline que fala? É Alphala... Não, é a Alphaline Aquela de pelinho Nunca testei É boa? É Essa colinha é Mara Tá, da Kiss Mara Esse aqui é o quê? É... Caneta delineadora Delineadora, gente Muitas, ó Muitas, várias E eu sou amor Essa da Vult é nova, né? Uhum Muito boa, viu? Muito boa, gente Compensa Isso aqui também não tem Mas eu quero É maravilhoso É, tô vendo Virou anão já Ó, gente Máscaras Várias máscaras Tem uma navalha aqui Que eu não sei o que que é Tem... É Máscara da Playboy Enfim, tem várias 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 Que que é isso? É o delineador Ai, do Inglot Isso aqui é a cara da... Vai ser a cara da riqueza Esse negócio É... Ai, isso aqui é cola também, né? Uhum Cola de cílios Tem a da Mac Que não pode faltar Ó, a Bruna usa O meu tá limpinho Porque eu não uso, né? É Ó, batom, querida Que a boca é pra mais de metro Tem muita coisa, ó Eu já vi aqui os da Queen Tudo separadinho por cor, ó Bruna Isso aqui é tudo... Isso aqui é tudo Feli, né? Não, é Rubens É tudo Rubens Da Feli tá aqui, ó Tá? Feliz Vult Aqui, ó Felicitá Vermelhos Nudes Que é o que eu posso usar, né? Esse aqui do Dudambolinos É mara, ó Você dá um clique Ele abre Muito lindo E você usou bem, hein? Uhum Tá no cotoco já, viu? Ah, não, não Virou anão Gente, ó A Bruna usa, viu? Ó, o ricoche Ai, esse é muito bom Muito bom Superistei 24 horas Eu tenho algumas cores Aqui é aquele da avó, né? Miga Miga Eu tenho um da... Como é que chama aquela marca? Meu Deus Que a Camila Coelho adora De gloss Eu esqueci o nome Mas eu tenho um Depois eu mostro Tem, ó Da Barbie Diz as coisas da Barbie Sumiu Tudo isso aqui Que vocês estão vendo É felicitar Olha que cor linda, gente Todos os roxinhos Todos... Olha que lindo é esse Ó, tem o mate da Vult Tem os da Latica Enfim É muita... É uma boca só pra muito batom Aqui tem, ó Coisa de pele Abi, né? Que não pode faltar Cílios Bafônicos Agora pro carnaval A Buga vai fazer Vários cílios A plaquinha De make É boa? Não gostei Ó, a esponjinha da Beliz Pra dizer que ela não tem, né? Os da Macri Não sumiu daqui, né? Porque a bicha é dura Virada no... No pau Ó Ó Vai Ai, gente Isso aqui eu quero testar Ever Né? Ai, isso aqui é a gaveta de resenha, não é? É Ai, eu tô dando spoiler aqui, ó Tem, ó Tá vendo? Como que é o... Ah É... Tá fugindo da minha cabeça Rabo de cavalo Isso aqui é pra ela maquiar as pernas Máscara facial Oi? Explica por quê? Gente, pra lacrar no carna Meu, olha o que eu achei Eu vou roubar Gente, é mar esse sabonete É sério Eu uso ele Ele é bem... Assim, pra quem tem pele oleosa Ele é muito bom Porque ele resseca mesmo Eu não sei se você vai gostar, Buna Porque ele é bem ressecadinho, viu? Ele deixa a pele assim Bem, bem sequinha Tá caindo o mundo lá fora Tá Olha o barulho Olha Agora essa daqui tem esmaltes Tudo isso aqui é esmalte da Felicita Isso aqui é bom também, né? Pra menor da preguiça Tem, ó DNA Tudo DNA? Opa O que que eu fiz de errado? É a última gaveta Deve estar alguma coisa preparada É Tá Debaixo Pera aí É a de baixo Debaixo Será? Aham É Meu Deus Foi Ó, isso aqui eu também tenho Que maquiador tem que ter Flanelinha Que que é isso? É Aquelas toalhinhas demaquilantes Nunca até testei Nada É isso? De lente É Não, é de esfoliar a pele Hidratar Arrasou E aqui tem mais felicidade Esse aqui é o que? Pra aquecer cabelo Uhum Gente, essa mulher tem de tudo aqui Deixa eu fechar Ela bonitinha, né? Uma barrotada É E aqui tem uma caixa do tempé Gente, olhem só Abriu o negocinho Ixi, Maria O que será que tem aqui? Meu Deus Ai, amei esse secador Nossa, lindo Ó, dali, gente Chapinha Não, eu pego na escova E falo que é chapinha, né? Escova Chapinha Essa escova eu gosto muito Eu, você também, né? É Tem alguma coisa ali atrás É isso que não deixa eu fechar É, então, ó E assim Acaba, ó Tá vendo? Tudo organizado Só esse aqui que vai pro lixo E Tchau Tchau Tchau, tchau.